O que? Cai em pé e corre deitado He hei amigos, aqui que falou Godenot, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Kogama no canal E hoje galera, estou trazendo aqui mais um episódio com os inscritos no mapa chamado O Pesadelo E galera, hoje estou aqui não com a conta do Godenot, estou aqui com a conta do anão véio E vou explicar pra vocês o que aconteceu galera A conta do Godenot, ela não consegue entrar em nenhum mapa Por que? No carregamento em Buscando Amigos, ele fica travado ali, infinitamente carregando Por causa que eu tenho muito, muito amigo Eu tinha passado o limite por causa disso, bocou né Mas o suporte do Kogama já está tentando resolver, está me dando aí algumas dicas, está falando, conversando comigo E a gente está tentando resolver esse problema Em breve, Godenot vai voltar Mas eu acho galera, que vai ser feita uma limpeza nos contatos do Godenot E depois eu irei adicionar 300 pessoas nele, tá? Não vou mais passar do limite, porque agora está bugando, né? Porque o limite é 300 amigos, eu tinha passado daquilo pelos mapas Mas eu vi aí que buga, realmente buga Então eu não aconselho você passar dos 300 E não aconselho ninguém, porque vai bugar e você não vai conseguir entrar em nenhum mapa Então, o suporte está tentando resolver Enquanto isso, estou jogando aqui no Anão Véio E obrigado a todos que vieram aqui participar do vídeo Que me adicionaram pelo Anão Véio Vou estar aceitando todo mundo E vamos lá, então vamos começar a ver esse mapa aqui Lembre-se que várias coisas estranhas vão acontecer Deixe o som do PC no máximo Mas eu não deixei o som, né? Porque eu vou colocar uma outra coisa em cima Vamos lá Eu te desafio a ir na floresta Vai encarar? Esse é meu irmão Aí eu falei, ok Então vamos lá Tem uma menininha corajosa indo na frente ali já Temos uma ponte aqui que está interditada Mas, ah, gente, o que é essa rebeldia para a gente, né? Olha, uma caverna Por que as árvores estão voando? Não sei Não sei, talvez seja algo sobrenatural aí, desconhecido Temos um túnel E eu não gosto muito de túnel escuro Porque, sabe como que é, né, galera? Sabe como que é, né? Aí, ó Beleza, vamos descendo aqui E mais túnel ainda, né? Opa Senti como se fosse um trovão aqui Uma claridade, olha lá Temos que achar a saída Meu Deus Meu Deus E agora? Caraca, olha aquele rosto Ó, pum Opa, o cara achou aqui O carinha achou Não, foi a menininha mesmo Nossa, essa menininha é muito exploradora Ela é muito boa Ou Caiu aqui no portal Não, de boa, de boa Ah, vamos ver Deixa eu ver Para sair, vocês terão que passar Meus três inimigos Tudo bem Vamos começar Que bom que você está vivo Muitas estrelas Pera aí Muitas estrelas vejo no céu Mas será que vejo todas? Não Não, porque são muitas estrelas Você vê as estrelas Mas você Não, assim Você não vê, entendeu? O que? Cai em pé E corre deitado É a chuva É a chuva Eu vi a galera entrando Mas eu já sabia Só mais um Quero ver acertar o nome Quero ver acertar o nome Branca de neve O sete Anões veios Anões veios Está vendo? Anão veio Anões Anões e tal Como prometido A saída está Lá na porta Que apareceu Obrigado Vão embora Eita Que ignorância Vamos ver Aí abriu Abre de sésamo Olha aquele tubo Do lado Da nossa casa Vamos investigar Sim, vamos lá O que é isso aqui? É um bolo? What? Ou é uma sanfona? Olha que daorinha Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma explorada Aqui O que nós temos? Vamos subir aqui É para explorar aqui Eu não sei se é para explorar aqui Agora eu não li Ou era a varanda Eu tenho que voltar lá para ali Porque eu já esqueci Eu já esqueci Eu sou muito esquecido das coisas Eu tenho que ver lá Mas antes a gente aproveita Dar uma explorada aqui A geladeira A geladeira é bom Não, mas vamos ver Está falando aqui Olha aquele tubo Do lado da nossa casa Vamos investigar Ah, do lado da casa Ah, tá Beleza Então vamos lá Vou continuar aqui Parece duas montanhas Olha, outro tubo Tipo, o que? Olha, outro tubo Então vamos lá Vou continuar aqui Legal, a galera está vindo Atrás de mim Vamos lá Porque ir sozinho Dá um pouco de medo Aquele clima Pesado E beleza Mais um checkpoint aqui Que nós temos aqui agora Agora eu estou meio perdido Estou seguindo a galera aqui Porque eu não sei para onde ir E esse castelo aqui Me lembra o castelo do Amnésia Ou Amnidia Como preferirem, né Entra logo Vamos Oh, shit Quase que a gente se ferrou Que barulhão Que barulho é esse? Está vindo dessa porta Tá, mas a gente não vai entrar lá Porque eu vi que tem essa passagem secreta Eu estou seguindo a galera aqui Que já manja Das manjarias Então vamos seguir eles Que eles que conhecem aqui o caminho, né Quem sou eu? Eu não conheço nada Então Vamos achar o portal Asilo Essa porta foi fechada Por alguma coisa viva Que pode sair a qualquer instante Meu Deus Vamos pelo asilo Vamos pelo asilo Estou seguindo o carinha aqui Cadê? Vamos aqui Virar à direita Beleza Aí, ó Ele achou uma porta E entramos em uma sala aqui Essa porta sobe por fora Meu Deus E agora? E agora? Temos que encontrar outra passagem secreta Temos aqui um computador Não é o computador Outro PC aqui E agora? Nós estamos presos Nós estamos presos E agora? Essa porta sobe por fora, galera Eu acho Ah, estou falando É a biblioteca Então a gente vai ter que se matar aqui E ir pela biblioteca Beleza, então vamos lá Seguir o carinha aqui Que deu a dica E vamos lá Vamos lá Porque já morri uma vez Já me ferrei Olha lá, ó God, fica na biblioteca o portal No carinha está morto Peraí, alguma coisa assim Acho que aqui, né? No carinha morto Aqui Deixa eu ver Tem um Peraí O que será Essas estátuas que se representam? Morte, caixão e liberdade Ah Ó, tem outro carinha morto De onde mesmo que ele falou? Eu acho que era próximo do carinha morto Não era? Alguma coisa assim Ah, isso mesmo Isso mesmo Boa Boa Vamos continuar aqui então Esse portal aqui Esse portão, na verdade Só aquela jaula está aberta Aqui, né? Beleza Então a gente vem aqui Tem uma picareta ali no chão Essas fumaças Meu Deus É Algum vulto Peraí Ah Algum vulto arrancou meu braço E agora? Continue sem mim Temos a farmácia aqui Não abre Ahn Essa porta Essa porta abre Pra você passar Deverá acertar a senha Ahn Dica O que está escrito na mesa da biblioteca? Cara Eu não lembro Eu não lembro Eu vou na tua É, não é a tua Então temos Oi Oi E Dio Então vamos na Oi Vamos na Oi Vamos lá Não, não é a Oi Então é Dio Não é Dio, né? Então Deixa eu aceitar a galerinha Que está pedindo Deixa eu ver Aqui Peraí Não, a galerinha Tem que ser a galera Que está pedindo Pra me identificar aí Quem Que me conhece, né? Aí Beleza 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 Cadê aqui? Bastante gente me adicionando Aí Opa Beleza Adicionei todo mundo Beleza Então vamos lá pro Dio Vamos entrar aqui no Dio E vamos ver, né? Para sair daqui Você deverá achar o camuflado Eu queria já achar, mano Galera aqui já manja Galera já manja Ó Aqui é meio perigoso Beleza É Agora estamos numa floresta, né? O padre escondeu a passagem E Onde será que está? Será que está aqui dentro do seu chaminé? Se não está aqui dentro Deve estar Para fora Ah, está bem ali, ó Sabia Pegou outra alguma coisa suspeita Sabia Mas dá para entrar lá por dentro, tá galera? Porque eu sou meio Meio doido de querer fazer um parkour ali, né? Mas você pode ir pelo canto da parede esquerda da igreja Olá, seu irmão está aqui Entre logo, vamos lá Que lugar é esse? O lugar onde os sobreviventes ficam Ó Interessante, hein? Interessante Parece ser um meio que um hospital, né? Sei lá Vamos seguir aqui então Ah, seu irmão pensou que você morreu e fugiu What? Mas eu achei que ele que tinha morrido Como que ele achou que eu morri? Ó E agora? Irmão A saída está Caramba No corredor Ou na cozinha? Eu vou para a cozinha Eu vou para a cozinha Porque cozinha tem alimentos E alimentos É... São gostosos E faz com que você É... Ah, não Não acredito que na cozinha Não acredito Agora a gente se ferrou A gente vai ter que se matar E entrar pelo outro lado, né? É Eu achei que era a cozinha A cozinha era mais... Era mais gostosa, né? De se passar Então Vamos pelo corredor aqui Beleza Ah... Olha só, hein? Estátuas Estátuas perigosas Vamos lá Vamos lá Aqui O que nós temos aqui? Uma grande jaula E... Ah, uma abertura Beleza Uma abertura Ah... Não é pela privada? É sempre pela privada Ah, tem um buraco aqui Beleza Vamos lá, então Opa Pum Tá legal essa historinha, hein? Tá bem grande essa história Tá bem divertida aí Lembrando que o link vai estar na descrição Para vocês Caso forem querer jogar Jogar, né? Vocês... Vai estar aí o link na descrição Ah... A sala de computação A porta está fechada Ah... Encontrei outra aí Ah... Ai, que susto Que coisa absurda, amigo Que coisa absurda Se não é aqui Ah, ali Beleza Beleza Também é um sustinho ali, hein? Também é um leve susto Vamos ver Sala de controle Beleza Liga as luzes e saia pela porta Oh... Vamos lá, então Ah... Ó... Tem uns negócios aqui Ligar as luzes Pum Vamos lá Tuz, 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 tuz Tem que ser bem rápido, eu acho Porque eu acho que ele fecha Ou não Sei lá Vamos ver aqui, então Ah... É Não tem nada Deveria... Ó, uma dica Deveria ter colocado alguns fantasmas Também no mapa Porque ficaria bem interessante Uou, o que? O que que falou aqui? Você Você morrerá? Oh, meu Deus Não Eu não posso E sofrerá E sofrerá e morrerá Uou, olha só isso aqui Portal do Nether Vamos entrar aqui, então Beleza E olha aí, galera Olha só, hein? E a verdade aparecerá para você Lembrando que o mapa também tem minigames Para você jogar, né? E você estava tentando escapar para... Você estava tentando escapar para sair vivo, certo? Mas você já morreu há muito tempo com a criança Veja o que aconteceu Vamos ver Filho, corre Sua mãe já havia morrido Hip, mãe Ahn... Filho, entre no poço Beleza Ah, agora está contando a história Pum Ali O que que tem ali na frente? Ahn... Você Ahn... Morra 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 Opa Você... Ufa, foi só um pesadelo Você construiu um muro de proteção e dois robôs de vigia Certo Tem uma porta aqui Ahn... Ouvimos barulhos estranhos na casa de seu irmão Certo Bilhete Temos um bilhete aqui Ahn... Acha o portal Ou seu irmão Morre Vamos ver aqui então A gente tem que encontrar esse portal E cadê a galera que estava atrás de mim? Pô, tinha mó galera aqui comigo E sumiram? Ahn... Ah tá, a porta... Nossa A porta abria por aqui E eu entrei pela janela, né? Típico Godenot mesmo Eu acho que o portal, galera Deve estar... Sei lá, o portal está bem escondido, hein? Onde será que está o portal? Cadê o portal? Não encontro a saída Cadê o portal? Deixa eu ver Ahn... Opa Tô... Tô sentindo umas luzes aqui, ó Ahn... Mas eu acho que não Ó, tem uma luzinha aqui Encontramos o portal, galera Ficou do lado esquerdo da casa Graças ao guinho aqui Que me ajudou, né? Me deu o suporte E a gente acabou encontrando o portal Foi bem difícil encontrar, galera Foi bem difícil encontrar Fica do lado esquerdo Do lado de fora esquerdo Na parede da casa Então vamos lá Vamos continuar aqui Seguindo ele Porque ele manja aqui Do caminho, né? Então vamos lá Vamos continuar aqui É... Nunca acredite no seu pesadelo Você irá para o asilo Para ser exterminado Caramba Meu Deus Vamos pegar o checkpoint aqui, então Existe uma saída Mas nunca foi encontrada Caramba Carambolas E agora? Carambolas, hein? Espera aí Vamos pensar aqui É bem difícil Até esse game aqui, hein? Bem, meio Meio difícil Meio difícil Opa O carinha que estava aqui comigo Ele sumiu Cadê? Ah, não Ele está aqui Ele está aqui comigo Ahn... E agora? Eu acho que... Eita, Priola Eita, Priola Vou morrer Vou morrer Pum Fui para o saco Aí, beleza Mas... E agora? Hum... Interessante, hein? Vamos andando pelas paredes aqui Opa! Achei o portal Beleza Beleza Vamos continuar, então Ah... O que nós temos ali na frente? Ah... Ah, galerinha Aqui já Nossa, já tinha gente aqui na frente Você nunca vai fugir do castelo Eu te impedirei Vai não Puxa Ai, caramba A primeira coisa que eu falei Não, não vai Mas no bem, né? Mas beleza Vamos aqui Opa Aqui tem que ser muito... Tem que ser muito bom, hein? Missão impossível, hein? Oh, Godenot Oh, Godenot Missão impossível ali Foi frenético, hein? Consegui passar pelo negocinho ali E beleza Uma mega porta de novo É... Uma luz Com um portal Oh... E agora? Você terminou? Moral A realidade nunca... A realidade muitas vezes é falsa E a falsidade muitas vezes é real Se você não entendeu Sala do PC e pense sobre isso Saia do PC e pense sinistro Eu falei sala, tá? Mas beleza, galera Estamos aqui agora na área de jogos Espero que vocês tenham gostado do game Se você gostou, galera Deixa aquele like Se gostou ainda mais Deixa o favorito Obrigado a todos Que me adicionaram Lembrando que o Godenot Ainda está passando por manutenções Pelo suporte E quando eu voltar Eu avisarei, beleza? Então, pra você ficar atento Curta a fanpage Me siga no Twitter Pra você ficar atento As novidades que vai acontecer aí No Kogama E com a minha conta, beleza? Enquanto isso Adicione aí a não velho Que eu vou estar aceitando todo mundo Só que eu vou aceitar 300 Não vou passar mais no limite Pra não bugar de novo, beleza? Muito obrigado a todos Por terem assistido Eu vou ficar por aqui Até a próxima E falou